O que é o Arquivo de Logo Games? Então, galera, eu decidi trazer aqui pra vocês uma listinha. É curta, mas são jogos bem legais. E eu vou começar a apresentação deles agora. Bom, galera, o primeiro jogo pra vocês é o Strike of Rage. Que isso, cara? É um jogo de luta que lembra muito aqueles jogos antigos que tinha no Nintendo, que tinha do Mega Drive mesmo. Que é aquele joguinho de luta com cenário e tal. Aqui, no caso, esse jogo vai se passar dentro do escritório. Ou seja, você vai lutar contra os seus colegas do trabalho, seu chefe, secretária. E é isso aí, galera. Você vai pegar e derrubar todo mundo. E é um jogo bem legal, cara. Bem legal. O próximo jogo é o I Eat Bananas. O que é isso, galera? É aquela mesma mecânica de flapboard que você só tem que teclar uma vez numa coisa só. É um jogo, eu acho que já tem... deve ter pro Android. Com certeza deve ter pro Android. Porque é um jogo cara de Android mesmo. É um jogo que simplesmente você tem que subir numa bananeira, num bambu, sei lá. Eu acho que é uma bananeira. Porque você vai ter que subir e pegar banana. E você vai seguindo o seu caminho e vai pegando banana no meio do caminho. E ao longo do caminho vai caindo coisas na sua cabeça. Na sua direção que vai ter que escapar pra poder pegar banana. Dependendo o tanto de banana que você pegar, você vai criar como se fosse um checkpoint. Uma folha que cresce na árvore. Que se você cair, você ainda tem uma salvaçãozinha ali. Você vai indo até você pegar o máximo de bananas conseguir, a melhor pontuação. E cada vez que você vai subindo, as coisas vão aumentando, caindo mais. Você fica mais rápido subindo. É engraçado olhar no cenário atrás que dá pra ver até o espaço quando estiver chegando lá. Então vale a pena conferir. E o próximo jogo, galera, na mesma mecânica. Ele se chama Carrowbill. E você é um leador. Você vai ter que ir cortando a madeira que vem vindo na esteira. Conforme vem vindo, você vai ter que ir cortando. A velocidade vai aumentando e vai vir alguns pedaços de madeira podre que você não pode cortar. Se você deixar passar uma madeira boa e ela cair no laguinho lá, você tá demitido, galera. É um jogo bem viciante também. Vale a pena conferir. E o próximo jogo, galera, é o Nunchuck Charlie Unlove Story. Que é um jogo bem engraçado mesmo. Tem um gráfico muito legal. Eu gosto muito do gráfico dele. É um jogo, mesmo comédia, que tem aquelas coisas muito nada a ver. E você tem um tchaco. É, um tchaco, um tchaco. É, alguma coisinha. E você vai batendo nos policiais, que são ursos ou doninhos, não sei, galera. Vai ter fases com puzzle. Você vai ter que passar. Vai ter um pouco de habilidade, skill ali. Pra conseguir passar. É um jogo bem divertido, galera. E, se não me engano, dá pra jogar em dois. E o próximo jogo, galera, é o Project Tilt. É um jogo muito legal. Ele é multiplayer. É online. É MMO. MMO é assim que se fala. Você vai jogar com outras pessoas. Você pode convidar seus amigos, tudo. É um jogo que você não vai precisar instalar, não, por enquanto. Pelo que eu vi, eles querem em Steam. Querem ir pra Steam. Então, logo vai ter o jogo melhor, melhorado. É um jogo que tá em desenvolvimento. Mas é um jogo que tá muito bom. E é muito legal, cara. Eu andei jogando com uma amiga minha. Que é a proprietária. A proprietária, que bonita. Adoro. É do canal Cocô de Fadas. É um canal de vlog. Acho que, não sei se mais tarde vai ter um gameplay. Alguma coisa. Espero que sim. Eu vou deixar na descrição o link do canal dela. Vou lá conferir. É muito legal. E é parceira do canal. Voltando ao jogo. E é um jogo bem legal, galera. Eu não vou entrar muito em detalhes. Porque eu quero trazer o jogo pro canal. Eu quero jogar com meus amigos. E vou fazer um vídeo aí. Tentar fazer um vídeo com algum. Ou com muitos. E é isso aí, galera. Próximo jogo, galera. Properly Broccoli. É assim que eu falei? Broccoli? Como que eu falo em inglês? Eu não faço ideia. É um jogo, cara. Que eu ri muito. E eu me diverti bastante. É aquele jogo de score mesmo. Que você vai ter que ir pontuando pra ganhar. O jogo que se define... O jogo que se define em o quê? Defina você comer brocolis. Os brocolis vão vir voando. E você vai ter que comer. Você vai clicando pra mastigar. Você vai pegando com a boca e vai clicando pra mastigar. E já no que tá correndo, esse cara doido, pelado. Black Power, cabum da pra frente. Eu não entendo. Ele vai só... Enquanto, conforme você vai comendo ou o tempo vai passando um tempinho, ele vai peidando. É isso. Ele vai peidando. Simplesmente é isso. E você não pode comer. Se você pegar e engolir os seus próprios gases, acontece que você vai vomitar tudo que você pegou. Então, você vai zerar. Vai ser como um game over e você vai zerar. É um jogo de skill, cara. É muito engraçado. Vale a pena muito jogar. E espero que vocês gostem. E é isso, galera. A lista não vai ser muito grande também, porque eu não posso ficar falando muito, porque a voz já tá acabando e tá difícil mesmo. A gripe tá acabando comigo. Mas espero que vocês tenham gostado desses games. Todos os links de todos os games vão estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá e confiram. Joguem mesmo. Aproveitem. E é isso, galera. Eu quero pedir uma força pro canal. Meus views andam caindo. Eu tô preocupado com isso de verdade, galera. E eu não quero parar o canal, sinceramente. Mas se eu continuar fazendo com todo carinho os vídeos e perdendo muito tempo de descanso que eu tenho, que eu trabalho e estudo, perdendo tempo pra editar vídeo, pra gravar e ninguém tá se divertindo com isso, que é o foco do canal. Não é mais nada. É o foco do meu canal, é levar a diversão pras pessoas e também informação e alguma coisa de dica pra games pra pessoa poder passar o tempo, ou não tem um computador muito bom, ou também que não tem muitas condições de ficar comprando games aí, porque também não é muito barato. E é isso, galera, que eu quero dizer, porque se eu não estiver levando isso nada pra ninguém e ninguém tá vendo, simplesmente eu não vou ter o porquê ficar no canal, porque meu objetivo não vai ser alcançado. que as pessoas estão se divertindo, a pessoa curte mesmo o vídeo e eu esteja sendo útil pra, sei lá, uma pessoa que tá num dia meio ruim, eu conseguir divertir ou dar alguma dica aí pra poder se divertir. Sei lá. Eu conto com a ajuda de vocês, se vocês curtiram esse vídeo, dá um likezinho, curtiram mais ainda, favorito, compartilha, ajuda muito a divulgação do canal. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Câmbio de ligo, até mais. Siga também o arquivo de WGames no Facebook e no Twitter. Inscreva-se no canal e entre para o Mundo GW.